Chegou! Parabéns pra você! Olha a musiquinha de aniversário, parabéns! Esse você sou eu, então! Nelson Rubens, deixa eu te dar um abraço, que hoje... Deixa eles verem o beijo lá, vai, vai! Mua! Hoje é aniversário dessa figura, Nelson Rubens, que a gente ama tanto, a gente deseja você! Muita saúde, muita felicidade, muitos anos de vida! Mas no final do programa você vai me dar um presente! Eu vou te dar um presente, ó! Então hoje, TV Soma é dedicado a Nelson Rubens, são 21 e 31! Então pra deixar bem claro, é 23 do 8 de 23! Ó, esse é o número da sorte, hein? O Pono Pono! Já joguei na mega! Mas ó, como é aniversário do Nelson Rubens, ele dá um presente! A Marmotinha deu parabéns pra ele! E tem bomba, Nelson Rubens, de verdade! E tem a bomba! Eu vou nessa, viu? Bomba! Uma atriz global, sedutora, famosa, aceitou um convite pra fazer sexo grupal! Agora o detalhe, ela tem uma cabeça de 35 anos! Você vai ver os detalhes, sexo grupal, ainda se faz isso ou não? Daqui a pouco! Ainda se faz isso, é ótima pergunta! Vunda tudo! Vera Fischer está revoltada com censura! Pois é, o que estão proibindo que a atriz faça? Como assim? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de tudo isso! Mas antes, o Efeito também quer desejar feliz aniversário ao nosso querido... Feliz 15 anos, Nelson Rubens! Eu estou debutando no TV Fama! Hoje tem aniversário no TV Fama desse debutante da fofoca, Nelson Rubens! Está começando agora! É verdade! Aniversário da vida! Estagiário! Boa noite, Flávio e Nelson! Nelson, você seja muito feliz! Obrigado! Que a Idade Nova te traga muita felicidade! Por aqui a gente vai te trazer de presente... Um presente que vai pra você aí em casa também! Um monte de fofoca! Tem até entrevista exclusiva com Juju Salimene! Quer ver o que mais tem no programa hoje? Dá uma olhada! Hoje no TV Fama, solteiríssima! Gabi Martins revela atributos de homem ideal! Investindo pesado! Aline Campos e Lucas Lucco, juntinhos! Quarta-feira, 23 de agosto, e o TV Fama já está no ar! O maior mistério desse programa! Qual a idade do Nelson Rubens! Nelson! Ok, ok! A gente toda do TV Fama te deseja muitos e muitos anos de vida! Muitos e muitos anos de trabalho com a gente! Você é muito querido por todos! Você é o ícone da fofoca! Não à toa, presto reverência sempre pra você! Espero muito que seu dia tenha sido lindo! E olha, a homenagem não acabou por aqui! Ok, ok! Estou sabendo que tem surpresa chegando aí do seu ladinho, não é não, Flávia? Ih, olha aqui, ó, a torta na cara! Pelo amor de Deus! Mentira! Aqui o bolo do aniversário da equipe do TV Fama! Vamos mostrar aqui na câmera fechada do Nelson! Essa aqui, a torta você joga amanhã! Olha aqui, ó, parabéns, Nelson! Faz o barulhinho do beijo, Dudu! Aê, ok, ok! Nosso amado Nelson Rubens, ó, muitos anos! Que bom, você! E você conosco para sempre, hein, aqui no TV Fama, hein, Nelson Rubens? Até que nada nos separe! Muita saúde, muitas felicidades, Nelson Rubens! Ok, ok, muito obrigado pelas mensagens! Aliás, desde manhã, no Instagram, né, no Twitter, aqui na rede social da RedeTV! E agora, ao vivo, 21h38, né, Flávia? Isso! Ao vivo, essa homenagem da equipe toda do TV Fama, a Thaísa diretora, todos, todos estão abraçados nesse momento, com muito carinho, pelo afeto que eu recebo de vocês! E o bolo, quem vai comer? Daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalinho, Nelson Rubens, para a gente comer, né, Fefito? Você faz um merchanzinho, a gente vai comendo aqui, ó! Ô, Nelson Rubens, vou comer seu bolo! Ok! E antes de comer o bolo do Nelson Rubens, a gente vai te dar um recado, porque olha só, você já pensou em investir 5 reais por semana, que você consegue pagar no Pix e levar para casa prêmios incríveis? Então vem para o Festival de Prêmios da RedeTV, porque só aqui você pode ganhar prêmios prêmios imperdíveis, como olha, um iPhone 14, um drone, um Alexa, Smartwatch, tem também, olha, a caixinha de som JBL, não faltam prêmios legais, tem até voucher de 10 mil reais para você gastar em lojas da Polishop, imagina um drone profissional para você filmar tudo de cima? E que tal uma picape Ford Ranger 0km para você dar aquele rolê com o mozão ou com a família? Então vem para o Festival de Prêmios, vai em festivalseprêmios.com.br ou aponta a câmera do seu celular para esse que é coisa aqui embaixo, porque com ele, por apenas 5 reais, você vai ser tão sortudo quanto o Nelson Rubens! Todo dia tem prêmio aqui na RedeTV! Ok, ok! É treta? É festa? O que que é? Juju Salimene, o que está acontecendo com você? TV Fama está on, e a gente vai roteando falar de suruba, e não estou falando aquela música dos Mamonas Assassinas não, do Me Convidaram para uma tal suruba, é dessa vez Suzana Vieira, andou revelando seus desejos mais íntimos, será que ela gosta de sexo grupal? Você vai descobrir já já, mas também a gente vai te contar que a Mel Maia adora o esfrega-esfrega, dá até coceira, oi? Não entendi nada, vamos descobrir juntos nas Notas da Fama! Mel Maia impressionou ao revelar que sofre de coceira em um lugar inusitado. A atriz explicou que todas as vezes que termina sua aula de jump na academia, fica se coçando. Eu me coço toda, olha como fica a minha coxa. A namorada de MC Daniel empinou o bumbum no espelho e mostrou o probleminha, chamando atenção para as pernas torneadas e vermelhas de tanto esfregar. Alguns seguidores fizeram duras críticas dizendo que ela estava querendo se expor demais, exibindo seus glúteos. Ana Maria Braga se batizou no Rio Jordão. A apresentadora está de férias em Israel e aproveitou sua viagem para visitar o local onde Jesus viveu. Ana também recebeu um certificado para provar que fez o ritual do famoso rio. Jade Picom está de volta às redes após passar por uma cirurgia para implantar silicone nas mamas. A influencer estava a caminho de uma reunião quando tomou um baita susto no trânsito. Estou indo agora para uma reunião de um dos projetos. Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, caraca! Brincadeiras à parte, Jade está usando o sutiã pós-cirúrgico e precisa ter cautela. Mesmo assim, os compromissos não param e ela está cuidando dos negócios e da pele. Giovanna Eubenk mostra resultado de cirurgia no nariz e celebra o resultado. A esposa de Bruno Gagliasso falou que o procedimento não foi por estética e tinha como objetivo corrigir um desvio de septo, que consiste na retirada da carne esponjosa que fica acumulada na região. Mas a loira aproveitou a intervenção e modificou o formato do nariz. Foi uma coisa muito imperceptível que eu quis fazer. Vocês não viam esse gordinho que me incomodava, principalmente nas fotos. Amo meu nariz. Continuo com o nariz grande. Como pode, né? Como pode? Cada dia é mais gata, só melhora. E olha, se você achou a Juju muito gata, então prepara, como diria a Anitta, porque a partir de agora vai ter uma chuva de beldades. Você está sabendo que a Ana Paula Minerato entrou para as plataformas adultas? Pois é, você não perde por esperar. Vai ter capa de revista, musa de plataforma. Uma beldade atrás da outra, é só o tempo que você beber uma água. De volta à TV Fórmula ao vivo, aniversário do Nelson Rubens. Ok, ok. Muito obrigado pelas mensagens até agora. Vamos comer o bolo junto, Flávia. Agora é o seguinte, quem arrepia mais, a Paola Oliveira ou a Lívia Andrade? No caso, as duas. As duas. Paola Oliveira agora arrepiando todo mundo, até nós, mulheres, de fio dental. E Lívia Andrade, toda natural, sem filtro, também na praia, arrepiando. Lívia Andrade exibiu curvas perfeitas ao se refrescar no oceano. A apresentadora global, que adora enaltecer seu corpão violão nas redes, se deliciou no mar dos Estados Unidos, no biquíni pequeno azul. Tem foto deitada, sentada e em pé, recebendo as águas salgadas. Que espetacular! Renata Frisson quase mostra demais em praia carioca. Melão escolheu como cenário a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com um biquíni de cortininha verde, ela ousou e abusou do corpo super sarado e sensual. A musa é dona de uma barriga chapada e pernas musculosas, que chamaram bastante atenção de quem passava por lá. Que sorte! Falando em sorte, achamos uma sereia! Quem é ela? Giovanna Antonelli. Com saudades do verão, a atriz que acaba de ficar ruiva para viver uma nova personagem num canal fechado, publicou alguns cliques em suas redes sociais, aquecendo nossa imaginação. A eterna delegada Elô mostrou a silhueta enxuta em diferentes modelitos de biquínis. Bárbara Borges é naturalmente linda, com seus cabelos naturais. Sem maquiagem e com um sorrisão de orelha a orelha, ela curtiu os lençóis maranhenses. A campeã de A Fazenda escolheu um biquíni amarelo para renovar o bronzeado. A atriz deixou em evidência sua estrutura física belíssima, assim como sua linda tatuagem. Depois de encarar um frio de 13 graus engramado, Tati Minerato optou por uma piscininha amor e muito sol. A loira ostentou um abdômen trincado e um bumbum redondinho. E por incrível que pareça, todos os cuidados com o corpo são para o carnaval de 2024, onde ela mesma, uma vez, sairá à frente da bateria da escola de samba Porto da Pedra, no Rio de Janeiro. E agora ficou ultra funkeiro por aqui, ó. 3, 2, 1 e foi! Oi! Tá na hora do nosso Momento Sobre Funk. E no Momento Sobre Funk de hoje, olha só, Jim Alves tá tretando com o Livinho antes mesmo dos dois saírem no braço numa luta. E o MC Riando sendo xingado por um outro lutador. Quem é? Você descobre já. Está no ar mais um Momento Sobre Funk aqui no TV Fama. Bora acompanhar as notícias de hoje. O MC Riesp respondeu Marcelo Brigadeiro após o lutador ter o chamado de analfabeto e ter ofendido seus pais. Olha só o recado. Não fala da minha mamãe não, pô. Eu sou gordo mesmo, olha o tamanho. Olha, cheio de estria. O lutador ainda comentou sobre a forma física do funkeiro, que aproveitou para pedir uma ajuda ao profissional para emagrecer. Independente da crítica do lutador ao MC, ele levou numa boa e respondeu desejando prosperidade ao Marcelo. A luta entre o Dinho Alves e o Livinho está cada vez mais perto. O combate irá acontecer esse mês e durante uma live os artistas comentaram as suas expectativas para subir no ringue. O Livinho disse que vai chegar aos 77 quilos e o Dinho respondeu dizendo que o peso ideal é 75. Ainda aproveitou para pedir ao seu rival bater o peso cravado para não ter desvantagens. E aí, quem será que vai levar essa, hein? E aí, curtiu? Quer continuar por dentro de tudo que anda rolando dentro do mundo do funk? Então acompanha as nossas redes sociais, arroba sobrefunk ou sobrefunk.com. Um beijo e semana que vem eu tô de volta com mais novidades. É muito musa. Agora é o seguinte, quem tá pegando Andressa Uraque? Só adianto que ela é linda e gostosa. Sabrina Boing Boing está soltinha, soltinha. E convidou Andressa Uraque para um momento picante em sua plataforma de conteúdo adulto. Ela está simplesmente divina, maravilhosa. Porque da última vez que a gente conversou, você tava ainda, né, amiga, começando na sua plataforma, né, de conteúdo adulto. Gente, sei que vocês me entendem. Mas, pelo jeito, ela tá rica agora. Amiga, se for praga que caia, né? Mas não, pelo menos eu tô muito mais desenvolta, muito mais... Eu tava tímida no começo. Parecia que eu não tinha ficado nua na frente de ninguém. Assim, eu tava muito por eterno. Último conteúdo agora, gente, que ela fez, junto com Andressa Uraque, que também adora causar. Primeiro conteúdo nosso, assim, junto. E o meu primeiro, né, mais, digamos, totalmente, né, hot. Você e a Andressa fizeram cenas quentes ali. Mas rolou de verdade mesmo? Pegada de verdade? Não tem como não ser de verdade. Porque é aquela coisa, eu fazia muito tempo que eu não ficava com uma mulher, né? Sim. E aí, no começo, eu tava meio tímida. Mas a Andressa já veio, né, assim, tal, desinibida, desenrolada. E quando eu vi, a gente já tava ali, já tava e foi... Já tava se pegando. E foi um negócio, sabe quando tem uma química? Então, ali, rolou uma química. Andressa tem pegada? Nossa, e como tem? A bicha é a própria pegada em pessoa. Eu entendo porque que os bofos tudo apaixonam e ficam doidas. E ela, né, eu, da minha parte, assim, foi a melhor experiência com mulher que eu já tive. Não parou por aí, Brasil. Você fez uma tatuagem íntima na Andressa Rari. E a ideia é boa. Eu nunca tinha tatuado essa região, mas a minha tatuadora já tinha. Porque, pra quem não sabe, Sabrina Boing Boing é tatuadora também. Andressa gostou? Ela amou. Tanto que era pra fazer uma, ela foi lá e fez três. E é verdade que o filho dela filmou tudo? Sim. Ele e o meu namorado também. A gente usou dois câmeras nessa. Como é que ele lida com tudo isso? É surpreendente o quanto ele é profissional e maduro. Não é como as pessoas imaginam. Ele grava, ele tá super preocupado com a luz, com a postura. Ah, levanta mais luz. Diretor mesmo. Diretor. Nessas gravações, o namorido participou também? Você também tem plataforma? Eu criei recentemente. Tem um mês que eu entrei na onda porque eu já tava diretamente ligado. Vim casamento, né? É o que a gente pretende. E a gente pretende assistir juntinhos agora o Super Pop, que recebe o Geraldo Luiz na palavra-chave. O TV Fama volta amanhã, nove e meia da noite. Não é não, Flavich? Esse é o aniversário desse dia. Com o Nelson Rubens mais novo, né? Ok, ok. E agora pra quem eu vou dar o primeiro pedaço? Espero que seja pra mim, sua mãe. Você vai ver? Vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Boa noite, Fefito. Boa noite, Nelson Rubens. Parabéns, muita saúde. A gente chama você, Nelson. Muito obrigado. Fala, até amanhã, Brasil. Tchau, Brasil. Vai lá na roupa, Fefito. Vai lá na roupa, Flávia Noronha. E na roupa, Nelson Rubens. Ok, ok. Fiquem agora com Luciana Gimenez e Geraldo Luiz. Um beijo, Brasil. Vai lá baixar o Reis TV Go, hein? Matérias exclusivas só pra você. Tchau, gente.